Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você com a sua família. Que o seu dia seja assim maravilhoso, sua semana. Feliz domingo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos coração sábio. Escuta. Em nome de Jesus. Faça a oração que Moisés fez. Senhor, me ajuda a alcançar um coração sábio. Fuja das tolices. Busque sensatez. Tenha bom senso. Se alinhe com Deus. busca, ore, pedindo que Deus coloque luz nessas trevas. Para que a sua consciência seja ampliada. Luz é ampliação de consciência. Quanto mais consciência, significa que mais luz, mais luz, mais consciência. Do que está certo, do que está errado. Peça para Deus. Ora. Senhor, se eu estiver cego, cega, me ajuda a ver. Sabe por quê? Eu já vi pessoas tomarem rumos loucos. Porque deixaram algo entrar no coração. E acima de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarda da amargura, da inveja, de sentimentos mesquinhos, miseráveis, de questionamentos. Ó, busca em Deus, ver o que está acontecendo. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E uma vez que ele consegue colocar algo dentro do coração de uma pessoa, maligno. Dali aquilo vai crescendo. Se a pessoa não, não buscar ajuda, não andar por fé. Porque muitas vezes ela está caminhando por sentimentos. E um sentimento ou sentimentos demoníacos. E ela está cega. E ela acha que ela tem direito de pensar daquele jeito, de sentir aquilo, de agir. Outro dia, ela estava ali, estava feliz. Como eu já vi gente que estava tão feliz na igreja, testemunhando, vivendo a glória de Deus. De repente, deixou algo entrar em um sentimento. E aquilo foi evoluindo. Até que a pessoa tomou rumos desastrosos para a vida. Haja com sinceridade. Se você é uma pessoa que fala uma coisa na frente, outra nas costas. Você não é uma pessoa sincera. E isso vai pesar na sua vida. Vai contra você. Deixa eu contar para você uma história. De um pessoal que eles até eram assidos na igreja. Eles eram dizimistas, ofertantes. E agiam de uma maneira com uma dualidade. Eles não eram sinceros. Então, quando eles estavam diante da pessoa, eles falavam aquilo que eles achavam que a pessoa queria ouvir. Mas nas costas, eles não eram sinceros. E não viam isso. E isso é terrível. É um desvio no caráter terrível. Terrível. E aí, algumas coisas começaram a não caminhar bem. E eles, numa cegueira, não conseguiam ver várias coisas que estavam acontecendo na vida deles. Então, pessoas muito vaidosas, com ego. Não eram sinceras. Porque não adianta uma pessoa dizer que ela é sincera. Se na frente ela fala uma coisa, mas nas costas é. Mas... Ela tem uma outra postura. Não. Isso não é atitude de cristão. Gente que julga. E aí... Ali tinha um desvio sério. Aí, quando eles começaram a ter alguns problemas... Tiveram problemas entre eles. Tiveram... Aí, aquilo foi crescendo para o financeiro. Aí... Como já tem uma atuação demoníaca. Eles já estavam incomodados com algumas coisas que aconteciam na igreja. Veja bem. Até com testemunhos eles já estavam se incomodando. E o que que estava por trás disso? Inveja. Amargura. Pessoas que tinham um desvio no caráter muito importante. Uma falta de humildade, de maturidade, de sabedoria. E não estavam vendo. E aí, aquilo foi crescendo. Foi crescendo. Até que tomaram rumos estúpidos. E qual foi o fim? Se separaram. Financeiramente perderam praticamente tudo. Entendeu? Arruinaram com a vida deles. E... Onde isso começou? Com desvio no caráter que nunca foi trabalhado. Porque a pessoa acha que o diabo vai ficar só num quadradinho. Mas quando você dá lugar ao diabo e não deslugar ao diabo. Fujam da aparência do mal. Se tiver só aparência. Sabe? Tem aparência. Então, por exemplo. Começa um assunto. Não. Não vamos falar disso aqui. Porque isso aqui é mal. Eu não tenho que falar da vida do outro. Se eu não posso falar... Se eu não tenho coragem de falar na cara da pessoa. Eu não vou falar nas costas. Não. Isso aí não é sincero. Não. Isso não é verdadeiro. Isso não é íntegro. Não é íntegro. Então, eu não vou fazer. Então, vamos trabalhar isso aqui. Peraí. Por que eu estou me incomodando tanto com aquela pessoa? Será que é porque ela tem algo que eu não tenho? Será que é porque eu estou com inveja dela? São perguntas que nós temos que fazer. Talvez eu estou com inveja. Talvez eu estou me incomodando com o sucesso dela. Com o crescimento dela. E será que não é exatamente isso que Deus quer trabalhar na minha vida? A humildade. Um coração sábio. A capacidade de me alegrar. Porque essa é uma característica de gente madura. Porque você só vai atrair aquilo que você honra. Então, quando você se alegra com os que se alegram, ó. O amor deve ser sincero. E amor não é sentimento. Que amor é esse? Que se as coisas saírem do meu controle ou não estão do jeito que eu acho que eu quero, então... Não, não gosto mais, não quero mais. Isso não é amor. Amor não é sentimento. E a capacidade de negar a você mesmo é quando as coisas estão totalmente opostas ao que você queria. E você vai lá e se submete. Você obedece. Você não quer. Você não tem um sentimento te apoiando. Mas você vai lá fazer o que é certo. O que a Bíblia diz que é certo? Eu ser uma pessoa sincera. A Bíblia fala que quem quiser amar a vida tem que guardar a língua e se afastar da falsidade. E tem pessoas que são falsas. Elas são falsas. Eu conheci um casal que não dava mais pra saber quem que envenenou quem. Era um envenenando o outro. Era Ananias e Safira ali. E a vida deles era assim. Nas costas, eles falavam da família inteira. Eles falavam das pessoas. Mas na frente eram pessoas boníssimas. Maravilhosas. E aí, o que que aconteceu? Eles foram se envenenando, não é? Um alimentando do veneno que o outro dava. Dois viciados. Por fim, um virou contra o outro. E aí viraram inimigos. E era pra esperar uma coisa diferente? Não, não tem como você esperar diferente. Gente, eles trabalharam pra isso. Mas são pessoas que os valores são baixos. Toda pessoa dependente de imagem. Da ostentação. Pessoa vaidosa. Sabe aquela vaidade do ego? Que só ela, ela tem que ter, ela tem que prevalecer. E se ela ver alguém que tá melhor que ela, ela se incomoda. Ela se amarga. E ela começa a apontar os defeitos. Ela quer criticar. Ela julga. Ela tem ciúme. Agora ela tá amargurada. E aí ela tá perguntando por que que a vida dela não está saindo do lugar. Por que que ela não tá rompendo? Porque ao invés dela estar vencendo as imaturidades dela. Matando esses sentimentos miseráveis, ela tá alimentando. Ao invés dela andar por fé e andar por fé, é ser sincera. Ser uma pessoa sincera. Verdadeira. Ó. Odeiem o que é mal. Tudo que é mal, você tem que odiar. O que é mal, mentira. Fala mal dos outros. Julgar os outros. Para de ser essa pessoa que até inicia, fala bem. Não, porque essa pessoa, não. Eu sabe, eu acho que ela até é isso e aquilo. Mas... Para com isso. Isso é coisa de gente pequena. De gente ímpia. Como disse Davi, de ímpio vem coisa ímpia. Justo não haja assim, não. Apeguem-se ao que é bom. Não é bom, não pega. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu devo me dedicar a ajudar o outro. Porque o que eu planto, é o que eu vou colher. Você não vai colher outra coisa. Senão aquela que você está plantando. Não adianta você fazer uma coisa na frente e nas costas você está fazendo outra. Porque é isso que vai ficar. Não adianta. E se você deixa algo entrar no seu coração, Isso vai te matando. Aí você vai para a igreja, a palavra já não fala. Você já começa a se incomodar com coisas que você nunca se incomodou. Porque você está contaminado. Acima de tudo, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. Gente, eu já ouvi histórias, por exemplo, da própria pessoa depois testemunhar e dizer que quando alguém estava dando testemunho no altar, ela ficou com tanta inveja, tão mal, tão incomodada, que ela levantou e foi embora. Olha o nível de cegueira, de possessão, de imaturidade. Gente que no culto que costumava-se ter mais testemunhos, parou de ir. Não, não vou mais nesse culto. Por quê? Porque não gosto de testemunho. O testemunho eu quero é a palavra. E o testemunho está me incomodando. Não. Às vezes não é nem falta de palavra. A pessoa tem palavra assim por uma vida inteira. Ela sabe tudo. É que o testemunho está confrontando ela. Confrontando. Ela está com inveja. Ela está incomodada. Aquilo está incomodando ela. Porque ela não quer se humilhar. Ela não está entendendo que se algo está incomodando, ela deveria estar vencendo. Não, então agora que eu vou, eu vou me alegrar com essa vitória. Olha, quando eu ouvi essa pessoa testemunhar, eu vou me alegrar. Eu vou aplaudi-la. Eu vou honrá-la. No final do culto, eu vou parabenizá-la. Para matar a minha carne. Eu vou matar a carne. Ô carne terrível. Eu vou te matar. Eu tenho pessoas que fizeram isso. Aí você vai dizer assim, mas isso não é sincero. Bici acabou de falar que a gente tem que ser sincero. Porque não é sincero. Não, é diferente de você falar nas costas e de você ir lá e por decisão. Se você for pensar dessa maneira, então você nunca vai andar em amor. Porque Jesus mandou amar os inimigos. Você vai me dizer que tem alguém que quer mesmo ir lá e fazer o bem para alguém que só fez o mal para ela? Claro que não. Quando nós fazemos isso, é matando a carne. É porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus, é o caminho da vitória. Entendeu? É diferente. O falso, ele fala nas costas. Mas uma pessoa que quer fazer a coisa certa, ela mata a carne dela. Ela se arrebenta por dentro, mas ela fala, não, essa é a vontade de Deus, eu vou lá. Eu vou abençoar essa pessoa. Eu vou parabenizá-la. É difícil para mim. Mas eu vou dizer, parabéns pelo que o Senhor fez na sua vida. Que Deus continue fazendo em nome de Jesus. Eu vou profetizar na vida dela. Porque o que eu planto, é o que eu vou colher. Eu estou olhando nos olhos dela e estou fazendo o que é certo. E passou dali, acabou. Não vou falar mais nada. Eu não vou falar nas costas. O falso é o que fala nas costas. Não, eu estou vencendo a minha carne. Eu estou dizendo para Jesus. Senhor, isso é muito difícil para mim. Mas eu vou fazer. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Eu vou abençoar. Porque eu sei que essa é a sua vontade. Eu não vou esperar um sentimento me apoiar. Eu não tenho sentimento me apoiando para abençoar essa pessoa, para perdoá-la. Mas eu vou fazer. Para parabenizá-la, para honrá-la. Mas eu vou fazer. Porque eu entendo que essa é a sua vontade. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Meu Deus, isso é servir a Deus. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos e não os amaldiçoe. E aqui, alegrem-se com os que se alegram. Tem alguém vivendo um momento de vitória, uma vitória maravilhosa? Eu vou me alegrar com ela. Gente, eu estou para te dizer que muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, isso aqui tem sido uma pedra de tropeço. Elas têm tropeçado aqui. Quando alguém está vivendo um momento da pessoa. É o momento dela. É o momento da alegria. Ela talvez viveu muito tempo de guerra, agora está no tempo da paz. Ela viveu muito tempo chorando, agora está no tempo da alegria, do sorrir. E eu deveria estar me alegrando com ela. E agora eu estou com inveja dela. Eu estou enciumada. Eu estou incomodada. Tem muita gente tropeçando nessa parte da Bíblia. E você deveria estar honrando essa pessoa. Eu li para você. Leia esse texto. Isso aqui é ser crente. Eu não tenho dito que ser cristão é sofrer. Muitas vezes você vai sofrer para praticar uma palavra como essa. Só que também, meu querido, sua vida vai ser, vai explodir. Vai explodir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi gente que o problema não era dizimar, não era ofertar, não era nem ser assido nas reuniões. Nem o problema não era fazer alguma coisa para a obra. O problema da pessoa estava na falta da humildade em honrar o outro. Em se alegrar com as vitórias dos outros. Em honrar o outro. E a pessoa começou a tropeçar e permitir que isso tomasse o coração. E foi roubada. Mas hoje o Senhor está falando com você. Abre o leque. Vasculha. Avalie sua vida. Se você tem alcançado um coração sábio. Você está melhor agora do que antes. Ou você está cheio de coisas no coração. Sonda, pede para Deus sondar seu coração. Faz a oração que o salmista fez. Senhor, sonda o meu coração. Examina. Senhor, sonda. Porque talvez você não está vendo. E talvez o que está impedindo você de romper. É aquilo que você acha que não é o problema. Talvez você está tratando como pequeno aquilo que não é pequeno. Talvez você está com um olhar para muitas outras coisas e está deixando de obedecer ordens que são simples. Que talvez para a sua carne, talvez para a sua carne não é difícil. Mas é o que vai mudar a sua vida. E talvez, talvez você não está dando importância. Você está achando que esse não é o problema. Não, não. E é. Talvez ir para a mesa sagrada para tomar refeição. Para falar de alguém. Falar da igreja. Falar da sua liderança. Falar de algum irmão na fé. Para criticar, emitir opinião. E pegar problemas para a vida. Quando você poderia estar orando por essas pessoas. Orando sobre isso e pedindo a ajuda de Deus. E se humilhando. Em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo mostrar a você. O que você não está vendo. Porque eu lido com pessoas e eu já vi muita gente tropeçar em escrituras assim. E principalmente nessa área aqui. Alegrem-se. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram. Se a pessoa está vivendo um momento difícil. Eu não vou jogar a mão a pá de terra. Eu vou orar por ela. Consolá-la. E se ela está vivendo um momento de alegria. Eu vou torcer por ela e abençoá-la. Porque o que eu planto. É o que eu vou colher. Ouça a voz do Espírito Santo. Como a Bíblia diz. Quem tem ouvidos. Ouça. Se alinhe com Deus. Ande no Espírito. A mente do Espírito. Leva a construir uma vida sólida. Mas a mente da carne leva a destruição. Quem planta no Espírito colhe vida. Vida eterna. Quem planta na carne colhe destruição. Em nome de Jesus. Ouça. E se humilhe. O caminho da vitória. O caminho da humildade. Aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. Jesus só mandou aprender duas coisas com ele. Mansidão e humildade. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Que significa a pessoa mais fácil de lidar. E ele deixou um legado incrível. E ele deixou um legado incrível. Vamos aprender com os vencedores. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E peço que essa palavra tenha realmente iluminado o entendimento dela. Transformado, causado o temor. Libertado. Que ela já tenha compreendido com riqueza de detalhes o que está acontecendo com ela. E já tenha se levantado em nome de Jesus decidida a colocar um ponto final nisso. Abençoa meu Senhor, lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de vitórias, de mudanças, de transformações, de quebrantamento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, moção de conquista, moção dez vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Eu peço que essa palavra tenha revolucionado a vida de pessoas. Que hoje pessoas estejam fazendo uma risca no chão e dividindo a vida. Senhor, que elas reparem, que elas peçam perdão, que elas confessem, que elas abençoem, que elas façam aquilo que elas sabem que é o caminho do vencedor, o caminho da vitória. E elas vão se surpreender com os resultados. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço o amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, hoje às nove. Eu vou realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus. Isso em todos os nossos templos. Vai ser um prazer receber você com a sua família. Venham e tragam um convidado. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Amém. Amém.